Quem conduz vai o mundo iluminar Como o raios de luz, como o raios de sol Ah, é Jesus quem conduz para o mundo iluminar Amém Senhor Bispo, sinta em meu coração a presença de Deus Peço sua bênção para que eu possa seguir os passos de Jesus Cristo Em nome de Pátria, et Fili, et Spiritum Sancti, amém Na presença, pois, de um sacramento tão grande Prostremos-nos por terra e adoremos Que os velhos símbolos deem lugar ao novo rito E que a fé ilumine e complete os caminhos que faltam nos sentidos Para o entender Seja, pois, dado ao Pai e ao Filho Louvor, glória e fé E ao que de ambos proceder Retribuamos igual louvor Renego a riqueza, o luxo e a vaidade Juro ser cristã até o fim da minha vida E juro seguir o Evangelho Os ensinamentos de Jesus para sempre Amarei os pobres, os necessitados, as viúvas e os órfãos Pois a caridade é a expressão da fé no coração do homem Bem-aventurados aqueles que enxergam com os olhos do coração Pois deles será o reino dos céus Amarei os pobres, os necessitados, as viúvas e o reino de Deus Amarei os pobres, os necessitados, as viúvas e o reino de Deus Amarei os pobres, os necessitados, as viúvas e o reino de Deus Amarei os pobres, os necessitados, as viúvas e os necessitados Luzia está louca? Ela não podia fazer isso comigo. O governador Pascazio precisa saber. Ela é uma cristã! A CIDADE NO BRASIL Eutíquia no leito agoniza. A mãe de Luzia, que há muitos anos estava enferma, sofre de um grande mal. Frágil mulher. Que tristeza, minha mãe! Minha doce Luzia, temo morrer e não te deixar casada com alguém que cuide de ti. Deixo minha herança, mas não quero te ver sozinha desamparada. Vamos a Catânia, minha mãe! Vamos ao túmulo de Santa Ágata! Os peregrinos já estão a caminho. Vamos implorar a intercessão da Santa Virgem junto ao Senhor Jesus para que sejas curada. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.